Bom dia galera, tudo bem? Hoje é quarta-feira dia 4, estamos aqui em Pajussara O estacionamento aqui de apoio de motorhomes Aqui ó, aqui fora você tá vendo um motorhome aqui bem shake Nós estacionamos bem aqui, o nosso amigo Maurício tá aqui Tem mais ou menos uns 5, 6 motorhomes aqui Nós paramos o nosso busão ontem à noite, passamos a noite aqui, foi bem tranquilo Já tomamos um café da manhã, a Sônia foi ali, conheci a praia com as crianças E daqui a pouco eu vou dar uma saída aí, vou dar uma explorada, é bem no centro Tem um movimento, tem loja, enfim, já eu mostro pra vocês aí, beleza? Tem um chuveirinho aqui, é mais ou menos uns 200 metros do estacionamento Esse aqui é um banheiro, e esse aqui é outro banheirinho Então, uma estruturinha bem legal, né Grace? Esse, nós estamos aqui lavando o pé, saindo da praia, esse é bom Aqui bem pertinho do estacionamento, e lembrando que esse estacionamento É o estacionamento do corpo de bombeiro, certo? À noite aqui, essas barraquinhas aqui, todas elas abrem Então aqui tem sushi, sanduíche, hot dog, churros, espetinho, açaí O que você imaginar, crepe, enfim, muita, muita coisa aqui, caldo Tudo que você imaginar tem aqui nesse cantinho aqui, bem legal, uma pracinha bem legal Desenvolvemos um pouco, nós estávamos ali E aí, dois companheiros aqui saíram, já sequeram o caminho E coloquei ali do lado do Maurício Agora nós vamos aqui no mercadinho Fazer uma comprinha aqui, fazer um almoço Super bom o preço, vamos ver se o preço é bom Fica menos de 100 metros aqui do estacionamento Vem, vamos cruzar, obrigado Valeu Nós vamos no mercadinho aqui, bem estruturado Mais ou menos uns 100 metros aqui, onde nós estamos estacionados Aqui no Pajussara Falando bem a verdade, já passamos por uns mercadinhos bem caros E aqui tem tudo, vem de açougue, um açougue pequenininho Enfim, bem legal Galera, depois do mercadinho nós fizemos um almoço Almoçamos, fizemos um quilinho E saímos para conhecer um pouquinho aqui da orla de Pajussara em Maceió Cidade muito linda, orla muito bonita, bem organizada Com bastante atrações Aproveitei para fazer umas imagens de drone É bem legal A uns 700 metros do estacionamento tem essa cadeira Essa cadeira de praia gigante Nós fizemos umas fotos ali, bem legal E como de costume, paramos para tirar uma foto do letreiro Fazendo um rolê aqui na praia de Pajussara Vamos ficar aqui hoje E provavelmente amanhã E aí sexta-feira nós vamos subir Um pouco mais No sentido Maragogi São Miguel dos Milagres Então, por esse lugar aí não se ia conhecer Só tem muito chão ainda Então, a gente vai ficar aqui mais uns dois dias Então galera, nesse estacionamento do Corpo de Bombeiros Aqui em Pajussara Ele é um ponto de apoio E é gratuito para qualquer um que quiser estacionar ali Então os motorhomeiros, os viajantes Geralmente param aqui Aqui tem um ponto de luz Tem chuveiro bem pertinho Aqui, a uns 200 metros Mas não tem água Então, quando falta água Dos viajantes aqui, dos motorhome A galera pega os baldes, pega galões Assim como esse que eu tenho E vão até o chuveiro e enchem Para suprir as suas necessidades Então, no nosso motorhome Nós temos um reservatório de 250 litros E acabou Geralmente dura 2, 3 dias Acabou Então, eu decidi pegar um galão desse Que já estava pela metade E fui encher num chuveiro Que tem aqui próximo E aí eu fui com o Noah e o Joshua Aproveitar também para tomar um banho ali Uma placinha de a galera que gosta de esporte mais radical Um skate, uma bike Um patins Bem legal Já estou andando já uns Já uns 200 metros Ainda não achei essa ducha Mas vou continuar andando mais um pouquinho Bora, gurizada Let's go Noah, Josh, come on Vamos Aqui é ali É bem longe Eu achei que fosse mais perto Dá mais ou menos uns 500 metros É... Enfim Vou encher aqui Mas acho que não vou encher muito Não vou encher os 20 litros Porque É pesado para levar nas costas Eu vou colocar pelo menos uns 10 litros Vou tomar o meu banho Todo mundo já tomou banho A louça está lavada Só para lavar a louça da janta E aí já era Tinha uma mangueirinha aqui Tinha cortado uma garrafa Fazer um funil Porque eu achei que eu ia encher ali na... Na... No chuveiro Mas aqui atrás A senhora falou que tem essa mangueira aí Estou enchendo ali Acabei enchendo os 20 litros Tinha uma mangueira lá Enchi os 20 litros Tomei um banho Bem maneiro Agora vamos dar uma saídinha aqui Nessa feirinha de artesanato Vamos comprar um... Um imã aqui de geladeira e tal Dá uma olhadinha nas coisinhas ali e tal Feirinha bem bacana de artesanato De produtos locais Vale a pena conhecer Aqui tem uma... Tem um... Um trailerzinho que vende sushi Faz dia que... Que as crianças querem experimentar Principalmente o Joshua Lá na frente, lá Lá atrás Bem ali assim tem um sushizinho Levar o Joshua e o Noah para comerem Vamos lá Tchau Eu quero fazer um sushizinho Não, como... Aham Você quer um sushizinho? Eu vou colocar uma sushizinho Vai, o Joshua Eu quero um sushizinho Não, eu quero um sushizinho Hum Hum Delíza Hum Olá Você vai derrubar Gostoso? Está aprovado? Tem que colocar o sushizinho Se quiser Olha o nó apanhando aqui Vai agora, vai se conseguir Vai, vai Eita, pega Olha, olha, olha Obrigado, viu Valeu Jogou tudo na boca, tá quente, né? Como é que é, Milagre? Como é que é? Vamos voltar aqui amanhã? Vamos Nada boa Não gostou não? E você? Gostou? Estamos aqui ainda em Márceló Deixando Majussara Estamos indo no sentido Ipioca, norte de Alagoas E depois para Ipueira Enfim, para Goji Aqui a cadeira Um dos pontos turísticos que nós tivemos aqui ontem Uma galera aqui Na roda de capoeira Essa é a orla de Majussara Hoje é sexta-feira O movimento já está aumentando Geralmente nos domingos é que aumenta bem mais Então Está um dia bem solarado Bem bonito Bacana demais Tchau 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 Tchau